Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta na nossa série Vida Policial Em busca aí, né? Agora a minha meta é trocar o... De viatura, né? Que estão me impedindo bastante Eu também já enjoei dessa Então a nossa meta vai ser essa A gente está com a pontuação, pessoal Agora eu vou tentar me concentrar mais Em também focar, não atirar No outro Gameplay lá eu fiquei bastante estressado com o jogo Mas dessa vez vamos tentar se concentrar Não gostei muito de ver a setinha aí, velho Da outra vez que a setinha ficou, acabou bugando o jogo Espero que dessa vez não aconteça aquilo novamente Beleza, agora são 8 horas da manhã Vamos fazer um patrulhamento diurno É... pessoal, a gente tem que chegar na terceira... Na terceira patentezinha ali Pra... bom, creio eu, não sei É... queria que aquele... que o escrito lá que sempre me ajuda Ele informasse se isso daí procede Se a gente precisa ou não chegar na... na terceira patentezinha que é... deixa eu ver qual que é... é... essa de patrulheiro É... então queria ver aí, né? Se ele souber alguma informação a respeito disso... é... que ele possa estar me ajudando O nome do inscrito que sempre está me ajudando aí... é Luan Android O nome do canal dele, o nome do canal dele... sempre está dando umas... umas dicas aí, ó... a respeito de zig-zag Quando o carro estiver fazendo zig-zag... é... pra abordar... colocar radar... ele sempre me ajudou Então se ele souber alguma coisa a respeito disso... é... que ele possa estar me ajudando Vamos trabalhar hoje no subúrbio... nem sei onde é... mas nós vamos patrulhar lá... Também um... então um salve pro Rafael PM Mods... é nós, brother... Vamos lá, vamos iniciar... vamos ver se tem alguma missão... Coloque radar de hipóteses estratégicos e pegue alguns apressadinhos... Então nós vamos colocar o radar... opa, esse carro está fazendo zig-zag... está fazendo zig-zag, hein... Vamos abordar ele... entrar aqui... Hoje eu estou mais calmo... tomei um suquinho de maracujá... Vamos abordar esse carrinho... Acho que deve estar meio que alcoolizado... não tenho certeza... parou... Desligar aqui... EF desce e E desce... Vamos... tarar aqui do lado do senhor... É... bom dia senhor... é... por favor fazer o... testezinho de bafómetro... Se a pessoa tem nível... nível... tem alto nível de álcool no sangue... beleza... Vamos... checar o veículo dele... O veículo está tudo certinho pessoal... mas o indivíduo não... Então vamos aplicar uma multa... Mais 50 pontinhos... Vou pedir para o indivíduo sair do veículo... E agora vamos... pedir para ele cooperar para a gente... Vamos fazer uma revista pessoal... não encontrei nada... ele está... está ok... Mas ele vai ser detido... né... por... Por estar... Por estar... dirigindo alcoolizado... não pode... Dirigir alcoolizado... então vamos chamar uma viatura... Bom... manda uma viatura até no QTH aí... Divido pego... bom trabalho... menos um nas ruas... E agora vamos chamar o... o guincho aqui também... Não... não é F3... é o 3... É... vamos pedir um guincho... Vou pôr um guincho aí por gentileza... Vamos lá... vamos... retomar... Vamos colocar os... os... os radaios... Olha... essa mulher está empurrando minha viatura... Essa daqui deve estar acelerada em... Vou abordar... vou abordar... ó... Está correndo... está correndo... Opa... não é o C... Nossa... velho... Esse daqui está em velocidade alta demais... Deixa eu tirar esse negócio... É... desligar o veículo... Vamos sair daqui... Vamos... é... checar o veículo... Encontrou problemas no veículo... O veículo estava em alta velocidade... Vamos usar o bafômetro no mesmo... Se você não encontrou nada... ele está limpo... É... vamos aplicar a multa... Beleza... mais 50 pontos... Vamos pedir para ele... Sair do veículo... Não sei se essa pessoa pode ser presa... Pedir para ele cooperar... Vamos revistar ele... Procurado pela polícia... velho... Então... Deixa eu checar aqui o ID... Rapidão... Aí... ó... Procurado pela polícia... É... vamos prender ele aqui já... Está preso... Por isso que ele ficou meio... Desesperado aí... Na hora que viu a viatura... E... Beleza pessoal... Já estamos tirando outro indivíduo de circulação... Vamos chamar o guincho novamente... Hoje eu acho que a gente está fazendo um belo trabalho... Em... Não coloquei os radares ainda... Nem tive tempo... De... 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 De tão corrido que está aqui hoje o serviço, hein... Bom... então vamos colocar os radares aqui... Ó... Outro veículo em alta velocidade... Mas eu não vou correr porque ali já... Já é o final... Vou colocar... Pegar o radar... Vou colocar um radar aqui... E um radar aqui... Beleza... E vamos aguardar, né... Torcer aí... Já detemos... Acabamos de deter duas pessoas... Torcer para passar outra apressadinha daquele lá... Podia ter contado ali, né velho... Pelo menos... Vamos ficar daqui... Vou manobrar minha viatura... Manobrar... Vou deixar ela no esquema porque... Segundo o escrito me falou... Quando... O... Carro do... Cara for pego... Em alta velocidade... A gente pode aplicar outra multa... Porque ele ali está vindo rápido... Vai levar multa já... Eu vou ficar aqui dentro da viatura... Não levou, cara... Caramba... Desanimei, hein... Vamos sair aqui... Vamos esperar... Torcendo para um vir... E levar uma multa, hein... Esse cara aqui está fazendo zigue-zague, hein... Beleza... Vamos sair daqui... Para, carro... Vamos... Usar o bafômetro nele... Se a pessoa tem nível alto de... De coisa, né... De... Álcool no sangue... Vamos checar o veículo... O veículo está dentro da lei... Mas ele tem o nível alto... Então vamos aplicar uma multa aqui... Vamos... É... Vamos ver... Usar o bafômetro... Pedir para ele sair do veículo... O senhor está alcoolizado... Vamos checar aqui também a ID dele... Não é procurado nada... Pedir para ele cooperar... Revistar ele... Opa... Encontrei uma arma, velho... Hoje é o melhor dia de abordagens aqui... Encontramos uma arma... Então o indivíduo já vai ser... Encaminhado de novo... As... As equipes... Aí vai vir buscar... Olha, cara... Que ponto ótimo... Para a gente fazer a abordagem... Já tiramos... Várias pessoas de circulação hoje... Então aí... Para a nossa... Série vida policial aí... Estamos indo até bem hoje... Não precisamos... Não precisamos... Nenhuma vez usar arma de fogo nossa... Opa... Bandidos nas redondezas, hein... É ali, ó... Caramba... Ali eu não consigo ir, velho... Ah, não é para trás... Deixa... Deixa... Deixa com a gente... Olha aqui, ó... Vamos subir com a viatura... Fazer um off-road... Vamos, né... Claro que não é, vai... Vamos tentar fazer um off-road... Bora, moleque... Vamos, 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 vamos... Vai, vai, vai... Subiu? Ah, mula... Bandidos estão por aqui, ó... Vamos aqui, vamos... Aqui, ó... Agora que eu vi que ali é a vítima... Vai, desce do carro... Pegar a arma... Checar aí ela para ver... Perguntar sobre a atividade suspeita... Vamos ver o que que ela vai nos passar... Descrição suspeita... Mulher adulto vestido marrom... Não definido, não definido... Então a mulher adulta de vestido marrom... Então... Beleza... Nós vamos procurar, senhora... Não sei... Opa... Uma mulher aqui, ó... Essa daqui tá... Checar ela aqui... Perguntar sobre a atividade suspeita para ela... Não, ela não tem nada... Está liberado... Vai, pode ir... Bom, pessoal... Então nós vamos fazer umas buscas aqui... Pela área... E ver se a gente encontra essa... Essa tal mulher, né... Que tá sendo... Procurada... Vestido marrom... Tá aqui na frente... Opa... Eu acho que achamos, hein... Achamos a mulher... Cara, eu acho que é aquela mesma mulher que... Que deu tiro na gente... Aquela... Opa... Arma, arma, arma... Volta, volta, volta... Volta... Opa... Tiro, tiro, tiro na guarnição... Tiro na guarnição... É... Tenha certeza do porquê atirar... Ah... Que ideia, velho... Acabou... A mulher atirou em mim... Olha aqui, ó... A mulher atirou em mim... E eu ainda perdi ponto, galera... Dá pra acreditar nisso? Vamos ver se eu chamar uma ambulância aqui... Central, precisamos de ambulância... Ei, caramba... A viatura não tem freio, velho... Parece... Ó... Tá a mulher... É... Vamos... Checar o veículo... Encontrou problemas no veículo... O veículo estava em alta velocidade... Vamos usar o bafômetro... Se a pessoa tem alto nível de álcool no sangue... Beleza... Vamos aplicar uma multa mais pontinho pra gente... Perdemos 500 ali, né... Vamos pedir pra ela sair do veículo... Que ela vai ser presa... É... Vamos checar aí aqui a... A ideia dela... Lola Miller... Pedir pra ela cooperar... Tá presa, senhora... Vamos chamar uma viatura... Beleza... E bom... Vamos chamar o guincho aqui também, né... E pessoal... Vocês me falam bastante pra mim fazer um tempinho mais longo de vídeo... Só que reparem nessa barrinha amarela que tá aqui... Desde o começo da série eu informei pra vocês que... A série Vida Policial ia ser conforme essa barrinha... Que ia ser mais... Mais legal, né... Porque ia ser a rotina mesmo do... Do policial... Então... Eu vou continuar com essa... Seguindo essa ordem... Beleza, pessoal... Fazendo até ali na marquinha e tal... Certinho... É o X... Velocidade de cruzeiro... Vamos manter essa velocidade... Apesar que tá meio alta... Vamos continuar nossa patrulha... Pô, ali podia ter contado, velho... Os negócios dos radares... Acho que eu vou colocar um radar aqui, velho... Apesar que não dá mais tempo... Não sei se vai dar... Dar o fim da missão... Deixa eu desligar a viatura... Descer... Deixa eu pegar o radar... Colocar... Não... Pega o radar... Colocar um aqui... E vou colocar outro... Bem aqui... Ixi... Não, não... Ainda tá contando ainda... Apesar que aqui não tá entrando carro... Tá entrando... Os carros... Tá andando... Trafegando mais aquele lado ali... Então nós vamos colocar um radarzinho ali... Não sei se... Opa... Multa aplicada, hein... Aqui vem o próximo... Olha só a velocidade que tá o cara... Pessoa... Temos um chamado para buscar e prender traficantes de drogas... Procure e prenda por eles... Ah cara... Eu não sei se eu vou pegar... Bom... Vamos pegar aqui... Você atingiu a quantidade de... Olha... Ele tá ali do... Do lado de lá... Traficantes de drogas... Vamos entrar aqui na nossa viatura... Bom... Como é traficantes... A gente vamos com as sirenes todas desligadas... Só pra... Não alertar, né... Deixa remover os radares... Não dá nada... É dois indivíduos aí... Que estão traficando drogas... Deixa eu parar a viatura aqui... Desce... Parou... Parou... Deixa eu usar o taser, pessoal... Usar o taser aqui... Usar o taser nele... Opa... Ah... Um malote ali de droga, velho... Vamos checar a ID dele... É... Procurado pela polícia... Já vamos fazer na prisão do primeiro... É dois indivíduos aí... Que são procurados... Vamos chamar uma viatura pra vir buscar... Beleza... Buscou... Vamos pegar as evidências ali... Que ele jogou no chão também... Ainda bem que deu certo... De mim já tá usando o taser... É... Vamos checar esse veículo... É que tem como... Bom... Vamos tá guinchando ele então... Provavelmente deve ser do... Do indivíduo... E... Então pessoal... A gente vamos continuar aqui... Até pelo menos cumprir a missãozinha dos radares... É... Tem mais um indivíduo que é procurado aí pela polícia... Vamos... Colocar o farol alto da viatura... E vamos procurá-lo aqui pelo canto... Ele tá mais nessa área... A gente vê que tá mais aqui ó... Opa aqui ó... Ainda bem que ele ficou bugado velho... Desce... Ué... Ué... Não vai dar tiro? Não quer dar tiro pessoal de taser... Por que será? Ah tá... Tem que recarregar... É um tiro... E recarregar... É um tiro e recarregar... Beleza... Jogou a droga... Checar a ID dele... Outro traficante aí... Tamo tirando ó... Prender... Beleza hein pessoal... Mil oitocentos... E oitenta pontos... Já vamos chamar na viatura... Desculpa... As tosses aí... É... E vamos lá... Vamos lá... Vamos pegar aqui as evidências... Vamos... Aqui... Beleza pessoal... Dois mil... Trezentos e noventa pontos já... Vamos lá que eu quero chegar na patente de patrulheiro velho... Vamos então colocar nosso radar aqui de novo... A gente já deu multa em um dos veículos... Vamos colocar ele aqui mesmo... Colocar ele rapidinho... Radar... Ô merda... Esse daí já está em alta velocidade... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Bora, bora, bora... Parou... Beleza pessoal... Vamos abordar ele aqui... Vamos checar aqui o... O veículo dele primeiramente... Encontrou problemas nos veículos... O veículo estava em velocidade alta... Vamos usar o bafômetro nele também... Não encontrou nada... Ele está limpo... Vamos aplicar uma multa... Será que se eu prender esse cara velho... Vamos pedir para ele... Sair do veículo... Revistar ele daquela geral... Checar a ID dele... Beleza... Não é procurar... Revistar ele... Não encontrei nada... Se eu prender ele velho... Bom... Vamos pedir a viatura... Que está em velocidade alta... Então está colocando em risco... Você prendeu ele... Não... Não... Beleza pessoal... A gente está aprendendo... Então quando estiver só em velocidade... Baixa assim... A gente não... Não vamos... Coisar né... Prender o cara... Então vamos pedir... Não... Voltar aqui... Beleza... Eu estou aprendendo pessoal... Estou aprendendo... Eu ainda fiquei em dúvida... Vocês viram que eu fiquei em dúvida... Mas... Está valendo... Pelo menos nós... Pegamos o cara né... Entrar aqui na viatura... Vou colocar o... O radarzinho... Apesar que ele já está ficando com fome... Desligar... Desligar aqui... Para... 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 Para a viatura... Desce... Desce fi... Até hoje... Eu já estou ficando com nível de estresse... Vamos colocar um outro radar... Mais aqui a frente... Beleza pessoal... Só um minutinho... Eu já venho... Pessoal... Voltei... Voltei... Já estava essa menção... Fui atender o telefone... Não sei se saiu aí... No áudio de... Da gravação... Mas o telefone estava tocando... Fui lá atender... Então vamos aqui... Confirmar essa pessoal... Vamos ver se... Tem uma pessoa... Que... Aparenta estar... Com... Drogas aí... Deixa eu ver se vai aplicar a multa nesse carro... Opa... A multa... Opa... Cumprimos a missão... Então quer dizer que... Aplicou mais duas multas lá... E agora está chovendo forte... Velho... No jogo... Caramba... Então vamos lá pessoal... Parece que tem uma pessoa aí... Que está... Portando... Drogas... Ela está aqui nesse meio... Ali... Ali... Vamos parar a viatura aqui de boa... Parar aqui... Deixa eu já pegar o Taser... Carregar ele... Já vamos ser mais esperto... Parou... 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 Beleza... É uma mulher... É uma mulher... Está com as drogas... Perdeu... Perdeu... Casa caiu... Nossa pessoal... Hoje foi o dia que a gente mais... 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 Fizemos serviço aqui no... No Enforce Policy... É... Então a gente trabalhou muito... Fizemos só uma cagada só... Que foi prender o cara e não sei mais... Agora já aprendi já... E beleza... Recuperamos os... Trezentos pontos ali... Maravilha... Terminamos a missão também... Que era a meta... E beleza pessoal... Então pessoal... Vou encerrando esse vídeo por aqui... Espero que tenham... Curtido... Desculpa algum erro aí... Que eu fiz no jogo... Estou aprendendo ainda... E é isso aí pessoal... Valeu... Falou... Vamos ver se no próximo a gente consegue... Já estamos com 2.920 pontos... Tá... Vamos com 3.000... Mas está valendo... Vamos nessa então pessoal... Falou... Fui...